Olá, muito boa noite! Hoje é sexta-feira e está no ar o nosso Esporte Mais Santista Feliz da Vida com a vitória do Peixe sobre a equipe do Ceará Os outros torcedores aguardando a rodada do final de semana E tem Copa Paulista, São Bernardo e São Caetano já estão classificados para a fase semifinal Mas tem essa última rodada que pode mudar a questão do adversário A gente vai falar muito do seu time do coração Vamos falar do esporte da região E hoje eu trouxe um cara aqui que é especialista na área de marketing Ele que é diretor de marketing do Esporte Clube São Bernardo E faz parte dessa campanha gloriosa que o Cachorrão vem contemplando em 2019 Geraldo Pedroso, muito boa noite, seja bem-vindo ao Esporte Mais Boa noite, obrigado pela oportunidade e do convite É sempre um prazer falar sobre o futebol Aliás, quem não gosta de futebol, né? E principalmente ter a oportunidade de falar sobre as inovações que o Esporte Clube São Bernardo Está lançando na próxima temporada Isso é legal, Geraldo Primeiro, parabéns pela campanha do Esporte Clube São Bernardo É a primeira vez que o clube disputa a Copa Paulista A gente, durante a competição, passou por muitos times de tradição E não deixou a desejar para ninguém Já classificado com uma rodada de antecedência Final de semana cumpre tabela E aí depois começa para valer a fase semifinal Lembrando que os dois finalistas têm direito a uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro Eu, o semifinalista na Copa do Brasil Na verdade, o campeão escolhe, né? Geralmente dando preferência pela essa questão da Série D Se eu perguntar se é claro que você esperava ser campeão Chegar numa final, é claro que espera Mas é surpreendente, né? Além de surpreendente, para a gente é uma satisfação Porque é a primeira vez que a gente participa disso Além de ser inédito, isso vem coroando a nova gestão Que foi implementada no time Desde 2007, quando a gente subiu para a Série A3 Muitas das ações têm sido feitas pensando na profissionalização do nosso time E isso vem ao encontro daquilo que a gente planejou lá atrás Que, entre outras coisas, é pela primeira vez na história do Brasil Um time de futebol ter o apoio de uma universidade de verdade Não é patrocínio financeiro É apoio tecnológico, de conhecimento, de geração de conteúdo De uma universidade brasileira Que é a Universidade São Júlio do Cittadeu Que, inclusive, é a universidade na qual eu me formei E agora estão aqui no Grande ABC A universidade chegou com tudo e vem apoiando o Esporte Clube São Bernardo Na prática, Geraldo, como que funciona? Como que a estrutura do São Bernardo Futebol Clube vai ser beneficiada com essa parceria? A ideia é repetir aquilo que a gente vê fora do Brasil Em termos de geração de conteúdo programático Tanto nas melhores práticas de treino Tanto nos assuntos que perneiam o esporte Por exemplo, direito do esportivo É algo que, no Brasil, é tratado como a reunião de vários setores do direito E isso não é muito bem trabalhado Com o apoio de uma universidade Tendo nos coordenadores de curso O foco no desenvolvimento dos melhores contratos Na melhor maneira de tratar a questão de legalização Da tratativa com os jogadores Ainda mais agora que se fala muito de CLT Tem jogadores sendo contratados com CLT Não mais como pessoa jurídica Isso vai ao encontro da nossa visão de profissionalização O que é a universidade? Ela cria, armazena e distribui conhecimento E isso é fundamental para que a gente, ainda como um clube pequeno Potencialize a nossa atuação Nos bastidores e refletindo para dentro de campo Veja, eu até falo muito da questão nutricional Existem demandas diferentes entre os atletas Um atacante ataca de uma maneira E o goleiro tem uma atuação completamente diferente Até na parte nutricional a universidade colaborará Isso é muito importante E se a gente parar para pensar É o detalhe que faz a bola entrar É o detalhe que faz o goleiro se esticar mais O zagueiro se defender E, como você falou, é algo inovador E vem dando certo O Esporte Clube São Bernardo fazendo uma linda campanha E agora a gente vai conferir os gols Dessa última rodada Quando o Cachorrão venceu o comercial por 2x0 Agora para o Giovanni Pavani Vai inverter o jogo Pavani Boa, bola do Pavani Que bola do Pavani para o Felipinho Na individualidade, do jeito que ele gosta Felipinho vai indo para cima Deu a bola agora para o Johnny Furou Ela vai voltar ainda Johnny bateu para o gol Iago vai voltar Felipinho É do São Bernardo É do Cachorrão Aqui no primeiro de maio Jogada do Felipinho Tocou para o Johnny O Johnny bateu para o gol O Iago espalmou E na volta Felipinho Mandou para o fundo do gol Mandar a bola na área Nesses barba O cruzamento Ela vai longa Johnny tentou brigar Ela vai sobrar ainda Para o Giovanni Pavani Olha o chute O Wesley Gol É do São Bernardo É do Cachorrão É de Wesley Aqui no primeiro de maio Agora São Bernardo Dois Comercial zero Vitória importante Geraldo Contro Um adversário direto Se o São Bernardo Tivesse perdido Essa partida Ia se complicar Ia precisar vencer De qualquer jeito Nessa última rodada Provavelmente o treinador Vai testar alguns jogadores Deve ter jogador pendurado Já focando Na fase semifinal Mas sem esquecer Esse jogo Do final de semana Claro O apoio do torcedor É muito importante Que compareça Em todas as fases Está animado Para a temporada Do ano que vem Porque Poxa O torcedor Que está vendo A história Sendo construída Do Esporte Clube São Bernardo Deve estar Muito ocioso Com grandes perspectivas Para o ano que vem As perspectivas São as melhores possíveis São as melhores possíveis Tanto da atuação Em campo Quanto na parte Da gestão Porque a gente quer ser inovador Eu não venho do esporte De uma certa maneira Eu construí minha carreira Em outros mercados Extremamente competitivos Como automotivo e gráfico E eu tenho uma visão Diferente do esporte O São Bernardo De fato Não vai repetir Aquilo que a gente já vê Há anos e anos No esporte brasileiro No futebol brasileiro A gente vai ser inovador Não quer dizer Que a gente vai ter 100% de sucesso A gente está preparado Para errar Eu acho que é uma boa gestão Quando a gente se prepara Para o erro Então administrar Trabalhar de forma Minimizar os erros Mas potencializar os acertos Pode esperar Que o São Bernardo Vai fazer coisa bacana No ano que vem Isso é importante Quem teve mais acertos Do que erros Foi o Santos ontem Que venceu A equipe do Ceará Por 2x1 A equipe do Ceará A equipe do Ceará A equipe do Ceará Vitória importante do Santos Que segue ali na briga Pela liderança do campeonato Junto com Palmeiras e Flamengo E quem deu entrevista coletiva Hoje foi o atacante Eduardo Sacha Que no começo da temporada Foi um pouco escorraçado Pelo técnico argentino Mas hoje é o queridinho De São Paulo Ô Sacha É uma história já Entre aspas Batida Mas que eu acho legal E tem a ver com isso Que você falou De paciência De sabedoria De como as coisas mudam No começo do ano Não na maldade Mas o São Paulo Mas o São Paulo chegou a dizer Que a princípio Não contava contigo Baseado no que ele conhecia Do teu futebol E você permaneceu E hoje é um dos caras Que mais vezes atuou Com o São Paulo É o artilheiro do time No campeonato brasileiro De que forma se deu Essa mudança Em oito meses Do cara que não seria aproveitado Para o São Paulo Para ser peça fundamental E artilheiro do Santos No brasileiro Acho que Talvez por Anos que se passou Eu ter vivido momentos De baixa e alta E o futebol Proporciona isso Às vezes tu está Num momento difícil Que as coisas não acontecem Ou momentos que Algum treinador chega E não conta contigo Que são coisas normais Que acontecem Só dentro do futebol Então como eu soube Sair de outros momentos difíceis Na minha carreira E sabendo como Que é o futebol Eu tive a paciência E sabia que uma hora As coisas iriam acontecer Por já ter passado Por isso também Então Eu tive paciência Continuei trabalhando Na minha Quieto Mesmo sabendo Que naquele momento Eu não iria jogar Mas Eu estava pensando Mais lá na frente Tá aí Eduardo Sacha Que vem marcando Seus gols importantes E realmente conquistou O argentino Jorge Sampaoli Agora tem uma dica Para você Chegou o final de semana Você que quer comer Muito bem Pagando aquele preço Pequenininho Pizzaria Churrascaria Caravana Roberto Isso Todas as noites Todas as noites a partir De 18 horas Aquele tradicional Rodízio de pizza Com muita variedade Doce e salgada Olha gente A variedade é incrível Deu aquela fome maravilhosa Terminou o programa Roberto Vem pra cá É fácil Você nem precisa fazer reserva Ah E é um lugar ótimo pra você De final de semana Trazer a família Porque o pessoal aqui Vem e chega antes Chega cedo Isso mesmo Onde nós estamos? Rua Carlos Olá Vicente Número 77 E o telefone para contato É o 43417619 É a entradinha do quilômetro 18 Antes de ele Agora quem vai para São Bernardo Roberto Muito obrigado Segue o programa É Caravanas Aí Geraldo Isso aí você conhece bem O jogador de São Bernardo A cada vitória Vão comemorar lá no Caravana A qualidade É uma das apostas Da diretoria Pro jogador Jogar mais alegre Aliás Quarta-feira Quando a gente foi Comemorar a vitória Sobre o comercial Eu até fiz uma bobagem Eu não poderia comer A quantidade de picanha Que foi oferecida Mas não tem jeito Ali não tem jeito Ah não tem cara Você se empolga né Não tem É muito tradicional Tá certo E fica o convite Para você de casa Conhecer a pizzaria Churrascaria Caravana Aberto todos os dias da semana Feriário, domingo É só chegar Agora a gente vai Para um rápido intervalo Não sai daí Que daqui a pouco A gente volta Estamos de volta Com o Esporte Mais Agora eu tenho mais uma dica Para você que quer se divertir Nesse final de semana Ainda dá tempo De você escolher o destino certo Que é claro Ski Mountain Park Boa noite a todos vocês Que estão assistindo o Esporte Mais Olha Hoje eu estou em um lugar Muito bacana Gente Esse lugar Tem 360 mil metros quadrados 21 anos de existência Olha Tem muitas atrações legais Para você vir com toda a família É o Esqui Mountain Park E o Miguel vai contar Um pouco mais para a gente Né Miguel? Vou sim Me acompanhe nesta Olha que legal Escorregador 360 metros Teleférico Arco e flecha Pêntimo Patinação Torre de escalada Circuitos de árvores Playground E outras brincadeiras Também esperando vocês Gente É tudo muito legal E olha só Tem uma parte de gastronomia completa Onde tem um restaurante De muita qualidade Né Miguel? Temos sim Temos um restaurante De muita qualidade Gastronomia completa E em cima Passaportes adultos Passaporte kids E biliterias avulsas também É isso aí Não esquecendo do super esqui Porque quem tem medo de esquiar Aqui é o melhor lugar Para aprender É o nosso carro-chefe Pessoal Esqui Isso mesmo Esqui e snowboarders Saindo da casa Venham conhecer É isso aí Venham conhecer É com vocês Valeu E tem novidade No Esqui Mountain Park Neste sábado domingo Tem a grande final Do Open Paulista De Downhill E aí Se inscreva. 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 por aqui segunda-feira, estamos de volta ao vivo e nesse mesmo horário. E aí